Até que enfim, finalmente a cobra fujona de águas claras foi capturada. Depois de muita preocupação e incômodo, moradores do prédio onde a cobra era criada puderam relaxar. A cobra estava desaparecida há quinze dias, olha que situação. Ela escapou de um apartamento pelo buraco da tomada. A jiboia de um metro e meio foi flagrada por um morador saindo do prédio e acabou capturada em uma poça de água na rua. Equipes do batalhão de polícia militar ambiental alimentaram o bicho com um rato e depois ele foi levado para o centro de triagem do Ibama. O dono não tinha autorização do Ibama para criar a cobra e nem avisou aos moradores que o animal vivia com ele no apartamento. Ele assinou uma ocorrência policial que foi levada ao Ministério Público. Pela lei, ele pode ficar preso de três meses a um ano e pagar multa que varia entre quinhentos reais e cinco mil reais. E a Polícia Civil do DF cumpriu hoje 26 mandados de prisão preventiva e outros 26 mandados de busca e apreensão contra uma quadrilha que vende armas e munições. A Polícia Civil do DF deflagrou hoje pela manhã a Operação Gaston. Foram oito meses de investigação até a quadrilha especializada na comercialização de armas de fogo e munição e surpresa. O grupo que agia em todo o DF tinha todo tipo de arma, inclusive a de uso restrito das forças armadas. Além disso, a polícia apreendeu dinheiro, maconha e uma balança de precisão. Os mandados foram cumpridos em Celândia, Samambaia, Vicente Pires, Santa Maria, Planaltina, Sobradinho, Itapuã, Paranoá, Lago Norte e Águas Lindas de Goiás. Lembrando que aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar os problemas aí de onde você mora. É o WhatsApp do Band Cidade. O nosso número é o 999769204. Vou repetir, 999769204. É isso, obrigada pela sua companhia. Vem aí o Jornal da Band. Boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.